Música Boston, uma das maiores cidades do nordeste americano, tem o orgulho de ser um grande polo universitário. Estudantes de todos os continentes vêm até aqui em busca de algumas das melhores instituições de ensino do planeta, principalmente Harvard e o MIT. Faz sentido que uma cidade tão ligada a ciências tenha um dos melhores museus do mundo no tempo. Estamos no Museu da Ciência de Boston. Música Talvez a melhor tradução seria no plural, as ciências. Afinal de contas, essa coleção aborda as mais diversas áreas, da paleontologia à matemática, da ótica à geologia, da química à mecânica. Música E unindo todos esses temas, um grande objetivo, tornar a ciência divertida, trazer os conceitos para o dia a dia e para a linguagem mais simples, fazer do aprendizado uma brincadeira e dar visita um passeio leve e inesquecível para toda a família. Música São três andares e mais de 700 experimentos interativos. A recomendação dos curadores é que a visita comece pelo piso mais alto e que, aos poucos, o público vá descendo até a saída. Por isso, subimos pelas escadas rolantes até a primeira atração. Música Esse é o Jardim das Borboletas. E, ao contrário de outros museus mais tradicionais, aqui, elas não estão mortas e espetadas em alfinetes. O encontro é bem mais bonito. Em um ambiente de temperatura e umidade controladas, vemos diversas espécies de borboletas, vivas, coloridas, a centímetros de nossos olhares. Música Vídeos, fotos, placas e instrutores voluntários trazem informação relevante sobre tudo o que vemos. As curiosidades sobre as espécies e seus locais de origem, o processo de metamorfose, as relações das cores das asas com as possibilidades de camuflagem na vegetação. Música Boston é uma cidade muito fria na maior parte do ano. Mas, neste Jardim, o clima é sempre tropical. 34 graus, cores e uma atmosfera bem conhecida por nós, brasileiros. Música Neste museu, as mudanças de tema são rápidas. Tudo bem pensado para escapar do menor sinal de tédio. Agora já estamos em uma exposição chamada Seeing is Deceiving, ou Ver é Enganar-se. E a brincadeira é com as ilusões de óptica. Música Os pesquisadores utilizam esses casos para entender como o cérebro interpreta as informações que chegam pelos olhos. O quadrado que respira, por exemplo, nos deixa a ilusão de que a forma branca está aumentando e diminuindo o tempo todo, como se estivesse inflando e desinflando, o que, de fato, não acontece. Música Outro experimento curioso é este, com desenhos de espirais em sentidos opostos. Ao ser iniciado o giro, você pode jurar que os círculos se movem para dentro e para fora. Mais uma ilusão. Mais um momento em que o cérebro confunde-se com o que vemos e nos leva a conclusões erradas. Música Sigamos aprendendo, sigamos nos divertindo. Para as crianças, há um cinema 4D, mostrando diversos aspectos da ciência através de histórias com personagens de desenhos animados. Os adultos podem preferir palestras e debates como este. O tema é o futuro da informática, uma abordagem, obviamente, mais madura e sóbria do que a do cinema 4D. Mas sempre fugindo do linguajar técnico ou rebuscado. E utilizando piadas, objetos, brincadeiras. É um misto de show e aula. E eu vou mostrar para você a Harvard Mark I, um dos primeiros primeiros. E John von Neumann, que cientista que eu já citou, realmente usou esse computador para fazer calculações durante o mundo dos 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 para o Manhattan Project. Agora, você pode ver que era massive. É 50 feet long. É 5 tons. E esse computador tinha o mesmo computador como a calculadora. Então, obviamente, nós temos os grandes computadores e nós temos os aumentos muito, 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 muito. E aí, a Harvard Mark I era incrível. É muito, 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 muito mais eficiente. 3 calculations each second if we compare that to one of our supercomputers today one of our room-sized computers this is the th2 supercomputer in China it's the world's fastest supercomputer it can do 33,000 trillion calculations per second that's a 33 with 18 zeros after that's pretty pretty incredible so the other trend we've seen is obviously that our computers have gotten a whole lot the world is so powerful de olho no futuro também encontramos atrações de um passado muito remoto esse é um corte da maior árvore do mundo a sequoia gigante ela pode chegar a 7 metros de diâmetro e 85 de altura este segmento foi retirado de uma árvore com simplesmente dois mil anos de idade até que não é tanto comparado a mais antiga das secóias encontrada na califórnia e que tinha quatro mil seiscentos e cinquenta anos cada pequeno anel destes mostra um ano de crescimento da árvore é fascinante imaginar que ela nasceu praticamente junto com cristo cresceu durante boa parte do império romano passou pela era medieval pela renascença pela independência americana por tantos inventos e descobertas e o mais incrível a árvore segue viva na califórnia esse segmento foi retirado justamente para protegê-la de uma praga e permitir que continuasse crescendo daqui a pouco vamos conhecer a mais nova e interativa ala do museu o hall da vida humana e vamos descobrir que uma residência comum pode virar um divertido laboratório de ciências o mundo museu está de volta a boston nordeste dos estados unidos em uma cidade conhecida por ter algumas das melhores universidades do mundo também encontramos um grande museu totalmente dedicado a ciências este é o museu da ciência três andares de experimentos interações e curiosidades para ensinar divertido chegamos agora ao segundo andar e é nele que encontramos a mais nova e interativa sessão do museu o hall da vida humana tem 70 experimentos para que o visitante entenda melhor a parte da biologia que lhe atinge mais diretamente o próprio corpo a evolução por exemplo fica bem fácil de ser compreendida assim diante destes cérebros note a diferença entre o tamanho e a sofisticação de cada um deles desde o minúsculo cérebro de uma ave o do gato é pequeno mas já tem um nível de sofisticação que permite aos cientistas diversas pesquisas com resultados aplicados aos humanos os cérebros dos macacos são os mais parecidos com os dos homens tanto que ao estudá-los podemos tirar várias conclusões sobre os processos de socialização com resultados que serão perfeitamente aplicáveis aos humanos por fim o cérebro dos homens e mulheres no passado grandes mistérios para a ciência agora cada vez mais decifrados em detalhes hoje com o uso de tomografias já é possível até identificar a depressão chegando ao indivíduo outras imagens muito curiosas do corpo humano são as das mãos diante de radiografias de pessoas com idades diferentes alguns desafios são propostos quais destas mãos já pararam de crescer? qual delas sofre com artrite? qual delas tem uma fratura? e agora uma brincadeira que pode num primeiro momento assustar muita gente o visitante coloca-se diante desse painel e começa a ver onde vivem as centenas de milhões de micro-organismos que rotineiramente se estabelecem no corpo humano pulmões, estômago, intestino, pele eles estão em toda parte mas nada de pânico seguindo as normas de higiene a maior parte desses invasores vai nos ajudar a manter o equilíbrio e as defesas contra as doenças conhecer melhor o nosso próprio corpo é fundamental e aqui estão réplicas em tamanho real dos órgãos humanos encaixando, mexendo, brincando é possível saber mais sobre eles sobre a localização deles sobre a importância de cada um um centro de estudos de genética também patrocina estes módulos para tentar passar os conceitos básicos sobre o tema e o mundo Neste museu além de vídeos e fotos sobre os humanos também podemos encontrar mais de 100 animais vivos É o caso desse espaço dedicado ao sagui cabeça de algodão Este é um dos menores primatas do mundo Com pouco mais de 20 centímetros de comprimento E peso inferior a 500 gramas Eles são nativos da floresta colombiana Mas a grande quantidade de predadores e o uso frequente de pesticidas Está dizimando a população desses animais Por isso, o museu tem um programa para cuidar de filhotes como estes em cativeiro Ao completarem um ano de vida e terem força e resistência para poderem se defender Eles são levados de volta à Colômbia e soltos na mata A ciência está na floresta tropical, nos laboratórios, nas telas, nas salas de aula Em toda parte Inclusive dentro das nossas casas Basta saber observar É o que nos mostra essa parte do museu Recriando alguns ambientes residenciais Os objetos do cotidiano podem nos trazer ensinamentos interessantes É o caso das lâmpadas domésticas Quase todos já ouvimos falar que algumas são mais econômicas que outras Mas é fazendo força ao girar esse mecanismo Que sentimos mais claramente a diferença da energia necessária para acender cada uma delas A lâmpada de LED é uma tranquilidade Quase sem esforço, ela logo se acende É preciso gerar apenas 8 watts A lâmpada fluorescente compacta precisa de um pouquinho mais de força Com 9 watts temos a luz Mas quando vamos para a incandescente Aí percebemos como é preciso força para mantê-la funcionando 40 watts 4 vezes mais que as outras Enfim, lição prática de ecologia O micro-ondas também é utilizado para dar algumas lições de física Ao colocar um CD no micro-ondas Os cientistas destacam que o alumínio presente nesses objetos Entra em auto-ignição Isso é, acontece uma combustão Mesmo sem a presença de uma chama ou faísca Isso acontece com todos os metais Quando absorvem determinadas quantidades de micro-ondas Veja só o resultado final É o mesmo caso do papel alumínio Quando colocado no forno de micro-ondas Veja a quantidade de faíscas emitidas E agora acompanhamos o que acontece com uma lâmpada incandescente As partes metálicas dela aumentam de temperatura As micro-ondas são absorvidas pelo filamento de tungstênio Que ao aquecer também libera calor para os gases à volta E até o banheiro, quem diria, pode nos trazer lições científicas e ecológicas Afinal de contas, muita gente jamais se perguntou Qual é a quantidade de água usada a cada descarga Pois aqui está a resposta Quase 7 litros Imagine isso multiplicado pelos milhões de habitantes das grandes cidades Todos os dias A água, sem dúvida, é uma das grandes questões do planeta Ciência e espetáculo Você vai entrar em um teatro onde são criados raios e trovões E uma das atrações preferidas pelas crianças A ala dos dinossauros É o que veremos no próximo bloco Estamos hoje em Boston, nos Estados Unidos Visitando um museu interessante para toda a família Uma instituição que se propõe a ensinar os conceitos da ciência De um modo interativo e divertido Aprender brincando é sempre melhor Nos blocos anteriores já vimos atrações com animais vivos Desafios de ótica Jogos sobre o corpo humano Curiosidades sobre a ciência que podem estar dentro de casa E o museu ainda tem muitas surpresas O visitante pode, por exemplo, entrar no teatro da eletricidade Pelo nome é possível ter uma vaga ideia do que nos espera Mas dificilmente alguém realmente imaginaria encontrar algo assim tão espetacular Um palco gigante Com um misto de ator e monitor científico Equipamentos imensos E a ação começa É o conhecido talento dos americanos para o entretenimento Desta vez aplicado às lições de ciência Não faltam as piadas e as surpresas no roteiro Entre um momento mais descontraído e outro O monitor trata de explicar a formação dos raios e trovões E para as crianças que saem encantadas do espetáculo Ainda restam mais atrações que misturam museu com parque temático A chegada à ala dos dinossauros tem o impacto de ficar frente a frente com a réplica do que era um tiranossauro rex O modelo pode ser considerado bastante realista Já que foi baseado no estudo de 30 esqueletos encontrados em diversos cantos do mundo 5 metros de altura e até 12 metros de comprimento Garras afiadas e resistentes Dentes enormes Cabeça, corpo, cauda e pernas musculosos e ágeis Uma máquina de caçar A mais poderosa de todos os tempos O super predador Segundo alguns cientistas Capaz de alimentar-se inclusive De animais da mesma espécie Eles viveram há 65 milhões de anos E os vestígios do T-Rex foram encontrados em diversos estados americanos No Canadá, na China e na Mongólia Aqui também encontramos uma reprodução da única pegada de tiranossauro encontrada até hoje Foi no deserto do Novo México E ajudou os cientistas a calcularem o tamanho, o peso e, por associação, a semelhança com outras espécies que têm três dedos e grandes garras Mas nem todos os gigantes daqueles tempos eram violentos predadores Veja só o úmero de um brachiosauro Por ele você pode imaginar o tamanho do animal O brachiosauro tinha 15 metros de altura e 25 de comprimento Um herbívoro que pesava 115 toneladas E comia duas toneladas de plantas por dia Agora encontramos o esqueleto completo De outro dinossauro bastante curioso O Triceraptor Que como o nome em latim indica Tem três chifres Dois na testa e um sobre o nariz Podemos notar alguma semelhança com os rinocerontes da atualidade Só que ele tinha 6 metros de comprimento E quase 3 metros de altura Mas o que o torna especialmente fascinante É que segundo alguns cientistas O Triceraptor seria um dos poucos animais Capazes de travar duelos equilibrados com os tiranossauros Baixo, forte, com longos chifres A cabeça protegida por uma espécie de crista E o corpo coberto por uma grossa escama Seria a defesa quase perfeita Contra o ataque quase perfeito Um duelo que desperta a imaginação De muitas crianças que vêm até aqui E essa é a grande qualidade desse museu Despertar a imaginação Através de imagens, objetos, brincadeiras e interações Mexer com a imaginação Provocar a reflexão Levar o visitante A quando chegar em casa ou na escola Buscar ainda mais informações sobre tudo isso Esse é o Museu de Ciência em Boston Provando a cada atração Que o conhecimento pode e deve ser muito divertido Música 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 Música